Professor, vai ter alta histórica ainda esse ano? Essa foi a pergunta que mais me fizeram aí na semana, eu não vou escapar de respondê-las para vocês. Também pedir uma dica de uma altcoin, então eu andei fazendo análise on-chain de uma série de altcoins, vou indicar uma para vocês e também pedir algumas dicas sobre como usar as ondas de Elliot. Então, no final do vídeo eu pretendo mostrar isso para vocês, tá bom galera? Então, só de spoiler aí, eu vou deixar para vocês que a altcoin é a FTT, da FTX, vou explicar por que que eu estou achando que ela vai dar um bom resultado aí no final desse ano, tá? E se vai ter a TH, não, isso eu vou esperar um pouco, eu já mando para vocês. Galera, os dados da análise on-chain continuam extremamente bullish, rapaziada, é uma beleza. Beleza, nessa última semana, por exemplo, o volume aumentou 40%, aumentou e pensam só, aumentou de 3,5 bilhões de dólares para 5 bilhões de dólares, só na última semana esse aumento. Ah, o que é isso? Ah, olha aqui as minhas crianças, que é o dia das crianças, né galera? E vocês são o quê? Conta aí para a galera, vocês são Bitcoiners, Litecoiners ou Nocoiners? Bitcoiners. Ah, é? E vocês estão indo aonde? Estão indo gastar todos os... Ah, não acredito! Vê se vocês vão gastar BRL, não vai gastar os nossos Bitcoins, não, tá certo galera? É isso aí pessoal, é o dia das crianças que está chegando, dê um presente também aí para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu afiliado, faça uma mini carteirinha de holderzinho para ele e coloque lá um milhão de satoshis, que no futuro eles vão agradecer para vocês, tá bom? Eu até me perdi aqui na minha análise aí, me desculpa. O número de transações na rede Bitcoin não para de crescer, ele havia crescido 4,5% na outra semana e nessa semana subiu 5,8%, galera. Então percebam que nós além de termos uma tendência de alta, é uma tendência em aumento dessa alta também, tá bom? Ou seja, acelerando, tá bom? Outra coisa interessante é que essas transações, como a gente vai ver daqui a pouco no relatório da Glassnode, essas transações também estão com valores muito maiores, indicando para nós aí que provavelmente nós temos a presença dos big players, tá bom? Então vejam aí que nós conseguimos aí, quando eu ponho na média de 7 dias, o número de transações na rede, nós temos aí uma alta que começou lá em julho e segue nessa direção. Então acreditamos aí que o final de ano está ganhando força, tá bom, pessoal? Fiquem atentos a isso, tá bom? O número de endereços ativos também está extremamente bullish, percebam aí que chegou a 983 mil carteiras ativas por dia na rede Bitcoin, daqui a pouco nós vamos passar mais de um milhão de transações. Eu mostrei para vocês, lembra? Na média aí, a longo prazo de 90 dias, que nós pegamos uma média de muitos anos, né? Desde 2013 eu vim mostrando isso para vocês. E olha aqui, formou um fundo em setembro. Então isso mostra que nós temos uma condição de crescimento muito grande aí para os próximos meses, tá bom? O Hash Rate também continua em crescimento, tá? Ele teve uma pequena baixa aí, vamos dizer, nessa última semana, mas continua quando você olha a tendência a longo prazo, é uma tendência aí de alta em busca da nossa All Time High. Galera, no relatório da Glassnode, como que eles estão? Olha só, eles estão mais bullish do que eu, mais bullish do que o André também. Vejam aí que eles falam que os fundamentos da análise on-chain, que é isso que a gente acabou de ver agora, né? Eles estão pintando uma imagem bullish, galera, para o Bitcoin, tá bem? Mas eles também destacam no final do relatório um grande aumento aí na alavancagem, tá? E isso daí me preocupa, eles acham que isso é positivo, mas eu já vi em outros casos no passado, quando tem aquelas grandes violinadas aí para eliminar um pouco essa alta alavancagem que nós estamos vivendo no mercado, tá bom? Então, o que a gente viu nessa última semana? Nós vimos uma recuperação do mercado, né? De 53 até 56K. Agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, está em torno de 57.400 dólares. E veja aqui que eles estão mostrando o que eu acabei de falar para vocês, ó. O número de entidades ativas, ou seja, de carteiras ativas, subiu, veja aqui, ó, 19% só em outubro. Nós já estamos chegando a quase 300 mil carteiras ativas. E quando passa de 300 mil, eles mostram que foi exatamente quando, ó, na época que nós tivemos a grande alta aí entre 2020 e 2021. Mas o mais interessante é que o número de carteiras não está só subindo o número de carteiras, está subindo também, veja aqui, ó, o número de bitcoins por cada transação. Ou seja, são transações de maior volume, tá bom? Veja que nessa época que nós vivemos aqui, ó, nesse final, nessas duas últimas semanas, nós tivemos picos de transações que tinham em média 1,8 bitcoin por transação. E agora está na ordem de 1,3 bitcoin por transação. Nesse período, nós tivemos uma média de 1,6 bitcoins por transação. É muito alto, tá bom, pessoal? É comparado, ó, quando teve o crash do corona lá, que foi 1,7 bitcoin por transação. Ou seja, são os investidores aí, o smart money, né, de olho nos bitcoins. O que que eles estão vendo aí? Basicamente, eles estão vendo os fundos. Veja aí que a gente está observando agora os fundos. Veja que eles, em setembro, não estavam muito interessados. Estavam aí na ordem de 799 mil bitcoins. E eles começaram a acumular mais bitcoins aí, ó. Vejam que chegaram até 805 mil bitcoins acumulados nesses fundos. Esses fundos estão aí... Existe uma grande esperança para o final de ano de aprovarem outros fundos baseados em bitcoin. Saiu essa notícia aqui, hoje mesmo, ó, 11 de outubro, tá vendo? Dizendo-se que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aprovou um ETF de cripto, né? A gente estava esperando isso, mas... Veja aqui que interessante. Mas não é o que a comunidade cripto estava esperando. E não é mesmo. A gente está esperando quatro fundos aí que vão alocar criptos, que vão alocar bitcoins mesmo. Então, isso é extremamente bullish quando acontecer, tá bom, galera? Fiquem atentos aí nessas informações, tá? Mas, voltando aqui a essa informação, que também não deixa de ser interessante, eles têm chamado de um fundo, ó, baseado nas companhias da revolução da indústria do bitcoin. Então, vai ser, na verdade, eles vão investir, vão ser fundos baseados em ações aí, por exemplo, da MicroStrategy, né? Empresas de hold, mas também empresas que fazem mineração, como a Marathon também, tá bom? Tá aprovado, foi aprovado hoje. Isso é uma informação muito interessante para a gente. Mas, na verdade, o que nós estamos esperando não é isso. Nós estamos esperando, na verdade, esses quatro fundos aqui, ó, que vão ser aplicações em bitcoin mesmo, tá bom? E o que a SEC falou para nós? Olha aqui. Ah, a gente adiou essa decisão, que ia ser esse mês. Para quando? Para novembro e dezembro. Então, acho que a SEC está mais bullish com esse final de ano do que a gente mesmo, tá bom, pessoal? Além disso, o que vai acontecer nesse final de ano, que vai ser extremamente importante? O bitcoin forking, que a gente já falou sobre isso. Vão acontecer dois updates extremamente importantes na rede do bitcoin, e que a gente não vê desde 2017, quando teve a implementação, a segue o it, tá bom? Então, vejam aqui, ó, faltam 35 dias para esse fork e, certamente, isso vai causar um pump também na rede, tá bom? Aqui, ó, está programado para 16 de novembro de 2021. Vocês podem monitorar aí também pela nicehash.com. O que nós vamos ter de implementação interessante aqui, ó? O bitcoin taproot, né, que eu falei para vocês, que é esse novo protocolo, ele é um soft fork, tá bom? Basicamente, ele vai fazer algumas alterações, tanto a assinatura Shnor, quanto a taproot, que vão facilitar a implementação de smart contracts na rede bitcoin, tá bom? Pediram para mim também, para eu analisar e indicar alguma altcoin, e eu vou falar para vocês que eu fiquei um pouco assustado, viu, galera? Para falar a verdade, na análise on-chain que eu fiz da maioria das altes, estava um silêncio absurdo, diferente do que eu mostrei para vocês no bitcoin. Já entenderam, né, galera? Se tem ruído, se tem barulho, é porque a análise on-chain está apontando positivo. Se está silêncio, não, tá bom? Então, o que eu vi foi isso, a maioria das altes está um silêncio bem alto, tá? Eu consegui identificar dessas altes todas uma promissora aí que é a FTT, que é o token da FTX, tá bom? Esse token, a FTX, está crescendo muito, tá bom, pessoal? Basicamente, eles aumentaram aí o volume diário deles em 150 vezes em um ano, tá bom? Eles estão crescendo muito, eles compraram a Blockfolio, e agora eles anunciaram que vão comprar aí a Ledger X. Então, quando eles anunciaram que chegaram ao acordo para comprar a Ledger X, foi quando teve esse pico. Veja que a gente, em setembro, não tinha ninguém, né? E mesmo assim, não tinha nenhuma criptomoeda crescendo, mas mesmo assim, a FTT aumentou muito, tá? E aí, o que eu observei? Eu observei que ela está buscando fundo aí, viu, galera? Ela está chegando no fundo dela de número de transações, e que quando você coloca aí na média de sete dias, me parece que ela já está tocando fundo de uma reta aí de crescimento que ela vem observando, tá bom? O número de carteiras também ativas está similar a isso. Percebam que nós parecemos que estamos chegando no fundo dela, tá? Então, eu creio que durante essa semana agora, a gente deve chegar no fundo e deve criar uma grande oportunidade de compra aí para a FTT, tá? Fiquem atentos a isso daí. Por que eu digo isso? Olha aí, veja aqui, a FTX adquiriu aí, então, olha o nosso mestre aqui, olha que bonitinho o nosso SBF, né? O Sam Beckman-Fried, ele aí, eu tenho acompanhado o pessoal da FTX, eles são grandes programadores, apesar de serem jovens, tá bom? Então, aqui, veja aqui, eles adquiriram, eles têm um acordo para adquirir a LEDX. Então, só de fazer isso, porque é uma exchange que está ali, já está legalizada, né? Então, a FTX, ela tem essa direção um pouco diferente da Binance, eles estão procurando os órgãos regulatórios para eles serem aprovados em todos os países por onde passam. Então, já tem a FTX.us funcionando nos Estados Unidos e agora eles estão querendo, então, parece que já fecharam o acordo para contratar, para comprar aí a LEDX, tá? E, finalmente, como que vocês podem usar aí as ondas de Elliot, tá? Então, queria dar duas dicas para vocês quando vocês forem desenhar as ondas de Elliot de vocês. Então, a primeira coisa que Elliot sempre observava era o volume. Então, o volume para cada onda, ele tem que ser especificamente seguir uma determinada regra, tá? E, além disso, ele olhava o sentimento do mercado. Então, essas duas regrinhas, se você seguir elas, muito provavelmente você vai usar com mais eficiência as ondas de Elliot, tá? Então, eu fiz um desenho aqui, óbvio que, pessoal, vocês têm que entender que esses modelos são modelos matemáticos, tá bom? O dia a dia, o price action é que vai valer, tá bom? Mas, veja aqui, ó, coloquei no mensal, então, está um pouco diferente do que vocês viram com o André, que ele colocou ali no semanal, acho, ou no diário. Então, um está dentro do outro, tá, pessoal? Essa é uma diferença do trabalho de Elliot para o trabalho de Dow. Dow, ele não mostrava que era um fractal dentro de um fractal, ele mostrava três níveis só desse fractal e a teoria de Elliot, ele mostra que você pode usar em qualquer tempo do preço, tá bom? Então, aqui eu estou usando o mensal, tá bom? Então, veja aqui, ó, nós estamos aqui em 2017, teve o pico, e aí nós temos três curvas, né, de correção, ó, ABC, certo? Então, aí você tem que sempre conseguir desenhar essas curvas ABC para você ter certeza de que vai começar um novo movimento, tá? Então, eu desenhei aqui, ó, a curva 1. O que que tem de comum na curva 1? Na curva 1, normalmente, o mercado ainda está pessimista, então, isso é uma marca clássica, e o volume ainda é pequeno, tá bom? Depois, nós temos uma curva 2 de correção, normalmente, ela não pode, né, uma das regras, ela não pode furar a base aqui, né, não pode ser menor do que a curva 1, ela tem que ser uma curva de correção, tá bom? Ela tem um volume menor, então, observe aqui, ó, um volume menor do que o volume da onda 1, e o mercado continua o quê? Pessimista, tá bom? Finalmente, a curva 3, o que que vocês têm que observar para garantir que é a curva 3? Dessas duas coisas, o sentimento de mercado na curva 3 sempre é muito otimista, e foi o que a gente viveu agora, né, e o volume é o maior de toda a corrida também, tá bom? Depois, nós temos uma curva, uma onda de correção, a onda 4, normalmente, a onda 4, ela leva menos tempo do que a onda 2 de correção, ou seja, um tempo mais curto, tá bom? E a onda 5 também é a última onda aí, o último impulso, o mercado continua otimista, não tão otimista quanto na onda 3, mas continua otimista, e o volume normalmente é menor do que o volume da onda 3, tá bom? Depois, aí, teríamos, então, uma correção A, B, C, e aí, eu estou chutando aqui, tá certo, pessoal, que lá em março de 2023 vai estar um dia ótimo, um mês ótimo para comprar Bitcoin, tá certo, galera? Então, o que nós podemos concluir da análise on-chain dessa semana? Significa que o mercado ainda vai continuar subindo, pessoal. A análise on-chain não mostra em nenhum momento sinais de fraqueza, e isso mostra, então, que nós vamos ter uma boa semana, porra lá, esteja certo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês, e também comentem aí, porque sabem que vocês podem ajudar a esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Valeu, galera, um abraço, e até a semana que vem.